Provavelmente você já ouviu falar que a sua empresa precisa ter uma missão, precisa ter uma visão. Mas às vezes não fica tão claro o que é isso. E às vezes você acha que não serve para nada. Ah, é só uma frase bonita. Aí que está o grande erro, tá? Primeiro, se você já tem alguma missão, ou se você conhece uma empresa que tem alguma missão e você fala que não serve de nada, é porque você não segue a missão. Ponto. Vou dar alguns exemplos, inclusive da própria For Blue, de como esses três pontos são extremamente importantes. A missão é o do porquê a sua empresa existe. A visão é como você quer que as pessoas enxerguem a sua empresa. E valores são todas as características que você considera extremamente importantes para o seu negócio funcionar. Vamos comigo aqui. O propósito da missão é qual é o verdadeiro motivo da sua empresa existir. O porquê que você montou. Ah, eu montei para ganhar dinheiro. Beleza, eu também. Eu tenho a fórmula para ganhar dinheiro. Quero ganhar dinheiro. Estou louco para ganhar dinheiro. Quero ser bilionário. Quero ser trilionário. Amo de paixão dinheiro. Mas eu estou falando da causa da empresa. E essa causa, ela vai conectar com você, dono da empresa. Vai conectar com os funcionários. E vai conectar com os clientes. Precisa conectar com todo mundo, tá? Qual que é o propósito, por exemplo? Porque minha empresa existe, tal, tal, tal. Já vimos isso aqui, beleza? Por exemplo, da Disney. Alegrar as pessoas. Cara, o propósito é alegrar as pessoas. Tá claro isso. As pessoas que trabalham na Disney alegam outras pessoas. A Disney, como um todo, alegra as pessoas. Olha só do McDonald's. Servir alimentos de qualidade com rapidez e simpatia em um ambiente limpo e agradável. É... Alimento de qualidade? Com rapidez? É... Simpatia? Talvez o McDonald's não cumpra tanto quanto a Disney. Mas com o alimento de qualidade, ele não está falando alimentos saudáveis. Ele está falando com qualidade. Aqui a qualidade é mais ou menos no sentido de... Se você pega um Big Mac em Curitiba e um Big Mac em São Paulo... Cara, o gosto é o mesmo. É a mesma coisa. Se você pega nos Estados Unidos, é quase a mesma coisa. Então é disso que ele está falando. O resto parece que não segue tão bem assim. Mas você quer seguir pelo exemplo de quem não segue ou pelo exemplo de quem segue, tá? Contribuir para um mundo mais belo. Olha que missão linda do Boticário. Contribuir para um mundo mais belo. Fofo. Agradável de se ouvir, tá? E da For Blue. Fazer pequenas empresas se tornarem grandes. Agora, olha só. Eu dei quatro exemplos de missão. Um do McDonald's, que é meio chato. E você acha que não serve muita coisa. Parece que eles não seguem muito bem. Olha só os outros três. Cara, alegrar as pessoas. Que lindo isso da Disney. Contribuir para um mundo mais belo. Que massa é isso do Boticário. E fazer pequenas empresas se tornarem grandes. Que show isso da For Blue. A missão é isso. É você sentir um prazer em falar ela. E de novo, serve para qualquer negócio.